Então esfrega esse bumbum pro pai, hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Vai depois que tu empinou, tu vai embaixo, vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega, oi menino Então esfrega esse bumbum pro pai, hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Vai depois que tu empinou, tu vai embaixo, escorrega no caralho, escorrega, escorrega, escorrega Ô peraia safadinha, que não vale se revela, perereca toma, pica toma, 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 toma Perereca toma, pica toma, toma, quer que dorme caloura, acorda com a morena, goesa na ruidinha A brisa engole, é nóis que eu corre, é nóis que eu corre Qualquer bagulho é só falar, nó matando o pico e desenvolve É nóis que eu corre, é nóis que eu corre É nóis que eu corre, é nóis que eu corre DJ Sassá, porra Caralho Vai! Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, escorrega, escorrega Vai! Ô pira e a safadinha, que não pode se revela Perereca toma, pica 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 toma, DJ Sasa, porra Caralho Vai 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 Vai